Oi gente, tudo bem? Bem, o vídeo de hoje é bem triste. Hoje, infelizmente, a nossa querida Lani, mais conhecida como a namorada da Vanessinha, da de tudo, infelizmente vai estar retornando para o Ceará, tá? Porque, infelizmente, elas terminaram e o relacionamento estava muito ruim. A Vanessinha foi muito escrota com ela, fez coisas muito... muito tristes e sensíveis com ela. E eu vou me aproveitar aqui, né, que ela está aqui na minha casa, que é 12 e quanto no momento que eu estou gravando isso aqui? 12 e 36, né? Ela vai pegar o Uber umas 1 e pouca, para 2 horas, está pegando aí o ônibus para voltar para o Ceará, tá, gente, né? Ela vai passar aí um dia e meio, segundo ela, viajando, para ela retornar, né? Ela largou tudo, largou a vida dela, o trabalho, os amigos, a casa dela, tudo para vir para cá, para viver esse amor com a Vanessinha. Foi uma história de amor muito perturbada, muito machucante para ambas, mas eu não tiro o lado da Lani quando ela fala que a Vanessinha foi muito escrota, que a Vanessinha não tomou uma atitude. E quando tomou uma atitude, foi tarde demais, né? A Vanessinha comprou o anel para as duas, só que, infelizmente, já era tarde, né? E o Lani está indo embora, e eu quero botar ela aqui para poder se despedir de vocês. Eu sei que vocês conheceram ela um pouquinho. Eu quero até avisar vocês que eu gravei 3 conteúdos com ela, que eu ainda não editei, mas que em breve eu vou editar, viu? Então é isso. Fiquem com as notícias e daqui a pouco eu estou de volta com a Lani. Esse povo não tem limite. Jesus Cristo é verificado no Twitter. Ah, simplesmente Jesus Cristo, tá, gente? É verificado no Twitter. Eu fico pensando nas crianças, vendo um troço desse, mas enfim, Papai Noel de shopping de Itu, São Paulo, morre para se passar mal em evento enquanto atendia crianças. Meu Deus. Traumatizando. Bem, pessoal, pós alta de casas, tá, gente? O ministro da Saúde pede para que a população se vacine e disse que 69, tá, gente? Milhões de brasileiros não tomaram a segunda dose. Fã, oi, você já tomou quantas doses? Eu já tomei 3 doses e... Essa semana que vem eu vou estar tomando a minha quarta, né? Enfim, eu tomei em agosto. Você lembra, né, que eu produzi GF com a Vanessinha e tudo? Enfim, eu nem sei se ainda posso tomar, porque acho que é 6 meses para tomar depois, né? Enfim, se eu não tomar agora, acho que até mais ou menos o início do ano que vem, me cuidando aqui, também eu nem saio, eu fico mais em casa, mas mesmo assim, né, gente? A gente, às vezes, recebe visitas, tudo de pessoas que andam, então é bom tomar, né? E você, tome também a sua também. Bem, gente, o DJ Gabriel do Borel, tá, gente? Da música Senta Dona, grande sucesso da Luísa Sonsa, sofreu uma tentativa de homicídio em Sete Lagoas, Minas Gerais. Nossa, né? Parece que os bandidos aí, tá, gente, né? Miraram no carro dele e tiraram, ainda bem que o carro era brindado, né? Foi baleado e não teve nada. Mas enfim, né, gente? Nossa, já pensou com um menino tão novo perdendo a vida? Enfim. Aí, às vezes, as pessoas pensam, ai, carro brindado, ai. Gente, olha, eu acho que todo mundo deveria, né, ter esse reforço aí. Claro, nem sempre, né, gente? É barato, mas eu acho que vale mais a pena você ter um carro brindado, né? Porque pelo menos se tiver alguma coisa, né, gente, né? Porque o brindo do carro brindado é mais reforçado. Imagina se não fosse. E aí? Teria morrido, né? Enfim, ele e outras pessoas. Ai, meu Deus, já vem essa senhora. Depois de tivessas declarações públicas problemáticas, Cassa Guiz afirma que não é e nunca será homofóbica, tá? Sou, no máximo, mentifóbica, tá, gente? E idiotofóbica. Ainda bem que ela reconhece que ela é mentirosa, né, gente? Que ela é idiota, porque, olha... Mas mesmo assim, viu, linda? Tu continua sendo uma homofóbica, viu? Bem, gente, Cassa Guiz é expulsa do grupo no WhatsApp de seu condomínio por homofobia. Os vizinhos da atriz ficaram irritados com as falas homofóbicas que ela deu. A entrevista de Leida Nagra decidiram, por maioria dos votos, expulsar a atriz bolsonarista. Toma! Gravíssimo, tá, gente? Regina Duarte divulga e apoia a prática nazista, onde pede que os caras, tá, gente? Petistas sejam marcados com estrelas, assim como as pessoas judéias, tá, gente? Ainda foram na Alemanha no tempo do nazismo. Meu Deus do céu, quanto absurdo, meu pai. Ai, gente, o IP marca de bolsonaristas que doou milhões para a campanha de Bolsonaro que perdeu a eleição. Oh, meu Deus. Oh, gente, você aí que tá me ouvindo desse outro lado aí, você se considera uma pessoa trouxa? Ah, eu acho que às vezes sim, fã. Não se considere, não. Mas o que você considera trouxa é o dono da IP, que doou um milhão e tanto para a campanha do Bolsonaro e ele perdeu. Esse sim é que tem que se chamar de trouxa, não você, meu amor. No mínimo você. Talvez você seja iludido ou iludida, mas trouxa não, entendeu? Faz pro... Pior que você poderia ser encaixado nele, né? Que ele se iludiu. Embora todo mundo já sabia a realidade. Se iludiu quem quer. Faz promoção relâmpago após cancelamento e mesmo assim as prateleiras continuam cheias. Ninguém quer IP mais. Amo. Amo, 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 amo. Ai, que delícia. Bora comprar a Limpa Bombril. Bora comprar. Qual as outras marcas? Por mais incrível que pareça, acho que a marca de detergente mais famosa que tem é IP. Pior que é mesmo, fã. Mais famosa. Tudo que vem na nossa cabeça é IP. Né? IP. Quando a gente pensa em bombril, vem ou o próprio bombril ou então assolando a cabeça. Tem umas marcas que a gente já associa logo, né? Leite, ninho. Enfim, né? Ai, meu Deus. Mas enfim, gente. Não bora dar dinheiro aí pra empresa Bolsominion. Né, meus amores? Enfim, se você tem um IP, espera o IP acabar na sua casa. Não precisa você jogar fora. Espera acabar, tá, gente? O problema não é o detergente em si, mas a marca, tá, gente? E o dono. Espera acabar e você não compra mais, viu? Você só compra outra marca. Aliás, é até bom que o IP é muito caro. Você compra outra marca aí, vagabunda, que é melhor. Adoro! Bora mudar o assunto um pouquinho, pessoal. Porque o assunto agora é bem grave. Então, uma criança de 9 anos precisou agravar os abusos sexuais que sofreu de um homem de 55 anos para provar a família que foi vítima do crime. Infelizmente, a gente sabe que muitas crianças são abusadas. Talvez alguém que tá até me assistindo aí quando era criança foi abusada de alguma forma. às vezes, não totalmente sexual, mas, enfim, psicologicamente também. É triste. É monstruoso a gente saber que nesse exato momento, nesse exato momento que você tá me assistindo, nesse exato momento, você sabia que nesse exato momento uma criança pode estar sendo, uma criança ou várias podem estar sendo violentadas, abusadas? Pior que é mesmo, né, fã? É, a gente tem isso na nossa cabeça, né? Que não acontece tanto, mas a cada momento, a cada minuto, a cada segundo da nossa vida tá acontecendo alguma coisa ruim com uma outra pessoa que a gente não tem nem noção. Às vezes pode ser uma pessoa famosa, às vezes pode ser uma pessoa anônima, né? Mas tá acontecendo. Então, infelizmente, muitas das vezes, essas crianças acabam sofrendo essas violências e elas, infelizmente, são desacreditadas pelas suas famílias que só acreditam nelas quando elas, infelizmente, filmam ou qualquer outro tipo de coisa, sabe? Então, eu acho que o que foi que a mãe ia estar fazendo uma cara... Meu Deus! Ai, meu Deus! Minha mãe tá mandando pausar. Sim, minha mãe tá mandando um recado aqui. Mas, enfim, deixa eu finalizar o assunto. Mas, infelizmente, muitas vezes é isso mesmo, né? As crianças são abusadas, adolescentes, né? E ninguém acredita, sabe? Ninguém valida essas crianças, essas vítimas, né? E, enfim, a gente vê vários e vários casos. Vários e vários casos, né? Vários. Enfim. Então, a dica que eu dou pra vocês é vigie seus filhos, vigie seus sobrinhos, vigie todo mundo. E quando uma criança chegar pra você, né? E contar que tá sendo violentada, qualquer tipo de coisa... Porque a criança não chega simplesmente... Também a gente tem que ver isso. A criança também não vai chegar e vai falar Pai, mãe, eu fui violentada. A criança, às vezes, não tem nem noção do que é isso, de fato. Ela sabe que fizeram alguma coisa com ela, mas ela não tem noção. Mas, enfim, você percebeu uma mudança no comportamento, a criança tá mais triste, tá mais estranha, tá sentindo dor, qualquer tipo de coisa, conversa com a criança, depois procura ver, porque pode ser que o seu filho está sendo, sim, violentado. Entendeu? Então, a gente precisa combater esses pedófilos, esses abusadores. E, pelo amor de Deus, a gente precisa realmente fazer a justiça, porque no Brasil a gente não tem justiça, né? Pode ver aí com os pedófilos, os abusadores de criança, eles entram na cadeia, saem logo. Aqui no Brasil não tem justiça, infelizmente. Não tô descredibilizando a justiça aqui. Mas não tem. Porque eu sei que não tem. Possa ser que algumas coisas tenham, mas nas piores coisas não tem. Você pode ir lá fazer a miséria que você quiser fazer com uma criança, com uma pessoa, e você... Vocês acham mesmo que fraudulismo vai passar 50 anos presa? Vocês acham? Tu acha mesmo, VG? Enfim, se tu dizer que tu acha, é porque tu não conhece, infelizmente, o país que tu mora, né? Talvez ela fique bons anos presa, mas não 50, né, gente? Tu ouvido muito. Talvez eu queime minha língua, né? Não sabemos, né? Daqui 50 anos, nem sei se eu vou estar aqui vivo, mas... Só daqui pra lá pra gente ver. Mas acredito eu, tá, gente, que não vai, porque infelizmente a justiça do Brasil, ela é muito falha. Mas enfim, né? Se sentirem alguma coisa, alguma mudança, alguma coisinha, converse, tá? E por favor, gente, eduque seus filhos. Parem com esse negócio de ai não, eu não vou ensinar pro meu filho o que é pipi, o que é pepeca, o que é isso. Não, você precisa... Você não vai sexualizar a porra da criança. Você não vai fazer isso. Mas você tem que dar o mínimo de conhecimento pra criança. Tem uns pais aí... Eu acho isso engraçado. E tem uns pais aí mesmo que usam esse moralismo e falam, ah, eu não vou ensinar pro meu filho o que é um pipi, o que é uma pepeca. Gente, ensinem. Porque você ensinando, chega pra sua criança e fala, ó, minha filha, se alguém, não importa quem, até o seu pai, tocar nisso aqui em você, você me fala. Tocou nisso aqui em você, tocou aqui, ó. Tocou aqui, você se sentiu incomodada, você fala. Tem pais que ficam com esse moralismo, né? e não contam, não ensinam e a criança acaba descobrindo as coisas via internet. Entendeu? Muitas das vezes as crianças acabam descobrindo as coisas na internet porque os pais não sentam pra conversar e não educam. Entendeu? Você não vai sexualizar a criança, gente. Não é isso que eu tô debatendo aqui. Mas você precisa dar um mínimo de instrução pra aquela criança. Porque se a criança não souber o que é, ela vai achar até que ou é normal e depois de um tempo que ela vai começar a se sentir estranha e realmente tem noção quando ela vai crescendo e vai aprendendo com a vida o que realmente aconteceu com ela. Então a gente precisa ensinar. Entendeu? É o meu conselho aqui pra vocês. Fechou? Enfim, tomara que essa criança aí, tá, gente, né? Fique bem e que consiga aí superar isso. Não tem como superar, né, gente? Bora ser sincero, mas eu torço que pelo menos, né, essa criança seja feliz e que consiga ter, sim, uma vida no futuro sexual, uma vida normal, né, gente? Mesmo com esse trauma que vai carregar pro resto da vida porque quem é abusado não importa o tipo de abuso ou sexual ou mental ou psicológico ou qualquer coisa nunca esquece, né? Tem gente até que desenvolve depressão e tudo tem que manter esse cuidado pro resto da vida mas tem como sim você seguir sua vida e eu espero que esse filho da puta desse criminoso seja preso e realmente que faça justiça aqui no nosso país com ele porque infelizmente não existe justiça pra abusador pra pedófilo no Brasil não existe não existe olha o José Dumont aí a gente viu, né? Não existe infelizmente às vezes eu acho que os presos que você sabe muito bem que quando uma pessoa abusa uma criança e vai presa os presos fazem justiça dentro da cadeia né? Ó pra você ver como é a justiça do Brasil os presos fazem mais justiça mesmo matando a pessoa né? que é um alto e errado que a pessoa quando é presa não tem que ser morta ela tem que pagar pela pena dela né? Mas né meus amores pra você pensar assim realmente os presos fazem mais justiça do que realmente a justiça brasileira vai entender né? Enfim isso mostra quanto ela é falha para, para, para deixa eu pedir inscrição aqui pra vocês se você é novo ou nova se inscreva no canal ativa o sininho de notificações deixa o gostei no vídeo comenta, compartilha e não se esquece de me seguir e seguir também a Lani nas redes sociais que apareciam aí fechou? é isso aí bem, falando a Lani daqui a pouco ela vai aparecer aqui tá gente no final do vídeo pra poder se despedir de vocês então se você tá aí assistindo o meio do vídeo fica até o final que vai ser um final bem longo que eu tô gravando isso aqui depois de ter gravado tudo mas é muito importante tá gente que vocês vejam tudo porque a Lani abriu o coração contou algumas coisas e é isso tá? até daqui a pouco é cada coisa absurda ó a nova moda gente médicos alertam para os riscos de fumar cotonete é que virou a nova febre dos jovens eles afirmam que além de prejudicial obviamente deve ser né gente não sei como as pessoas ainda tão fumando um troço desse a prática não causa nenhum barato tá gente enfim fumar já não causa nada bom você que fuma aí você tá realmente diminuindo seu tempo de vida isso é comprovado fumar beber ter uma má alimentação tudo faz com que você viva menos aí você lorota você já viu alguém por exemplo que fuma chegar a 90 anos? alguém que bebe chega a 80? enfim a gente talvez tenha as suas exceções né tenha as suas exceções mas gente para ser sincero hoje em dia não tô dizendo aqui que você que tá me assistindo do outro lado você não pode beber você não pode fumar você não pode se alimentar da forma que você quiser você pode fazer tudo que você quiser a questão não é essa mas você tem que ter moderação tudo na nossa vida tem que ter moderação entendeu? tudo porque quando você até por exemplo namorar demais se você namora demais né não é que você é uma pessoa fogosa é que você é nifo maníaco né você tem um problema relacionado a isso então você precisa controlar entendeu? você precisa se controlar tudo na vida tem que ter controle tudo na vida tem que ter qualidade então me choca ver que os jovens hoje em dia estão fumando conto a net é uma coisa assim é uma notícia totalmente absurda né eu tô trazendo essas notícias agora absurdas porque eu gosto de trazer porque eu acho que são notícias que são curiosas eu gosto de notícias assim desperta minha curiosidade talvez desperta a curiosidade de vocês também eu acho que talvez não é nem a curiosidade é mais o absurdo de vocês olharem e falarem nossa onde se viu um cabo USB no pênis né o meteoro caiu na casa do ovo sei lá tanto de notícias que eu já dei aqui e essa é mais uma né o povo agora tá fumando conto a net vai entender enfim então se você é uma dessas pessoas pare viu porque você tá ó poluindo o seu pulmão e você precisa dele pra respirar pra viver viu meu amor não desgaste dele não viu ai ai enfim quero saber de vocês o que vocês acham aí se vocês fumariam conto a net ó eu vou te dizer viu e essa menina que tá aparecendo aí eu sigo ela no youtube ela tem um podcast com uma outra menina que eu esqueci o nome acho que é vênus né o podcast enfim tá dando um mau exemplo né fro enfim gente eu sei que eu tô um pouquinho atrasado mas vamos lá quero fazer a pergunta aqui pra vocês que fizeram o enem tá o tema desse ano foi os desafios para a valorização de comunidades e profissionais no brasil e aí vocês curtiram o tema me contem aqui esse daqui é foda viu gente um homem caiu em um tanque de alumínio derretido a 620 graus celsius e sobreviveu na suíça Wadson tu é o cara gente Wadson a Furia te jogou nossa como a Furia é perversa dessa vez ela não jogou ele do penhasco não a gente jogou pro homem cair no tanque de alumínio derretido a 620 graus celsius e tu sobreviveu gente eu tenho que bater palma pro Wadson um minuto aqui bate também VG galerinha ai meu deus cara tu é foda hein oh fã eu tô todo arrebentado oh fã eu me feri todo fã a Furian essa Furian fã atentada me jogou de lá me jogou de lá de cima oh deus o alumínio te queimou muito o que fã quando caiu ai fã quando caiu em mim oh fã tô aqui todo arrebentado fã não tô conseguindo nem pimbar fã não tô conseguindo nem ir ao banheiro fã oi se o tio que vir na minha casa ele me mata porque não tem como eu correr esse cara é foda né gente enfim ai ai olha só gente modelo que viaja com cintas do namorado dentro do pugre inserido no o ser é detido em Dubai após detector de metais revelar o objeto expliquei tá gente a situação mas uma funcionária idosa não gostou os funcionários homens criticaram a vulgaridade com que me expressei disse ela gente meu deus hein gente sabe que ela não sente dor não e fala um negócio desse enfim né e você né enfiaria no seu olha as perguntas que eu tô fazendo aqui meu deus imagina sentando com isso gente o menor pênis do mundo tem apenas 1,58 peraí 1,5865 milímetros de comprimento meu deus enfim não dá nem pra sentir mas pelo jeito esse cara aí deve ser feliz né gente e também ele é único né meus amores o menor pinto do mundo o menor pinto do mundo você reclamando do seu hein bem gente o Carlinhos Maia diz tá gente que ele está se humilhando para voltar com o Lucas pois tem medo dele com outro homem se apaixonar tá gente e aí o que vocês acham de tudo isso aí eu torço para que eles né gente né que eles voltem né torço que eles voltem e fazem um casal bonito até minha tia Virgê minha tia casada com meu tio pastor gosta do Carlinhos Maia gosta do casal até minha tia aí enfim então realmente é um casal né gente e parece que eles se beijaram no podcast que eu tô aqui assistindo o programa da Sônia Abrão passou neste ano de um caso tá gente enfim né vamos torcer né enfim ai ai eles são uma resenha hein meu Deus do céu gente o Carlinhos Maia disse que não para de pensar no curso do Lucas Guimarães seu ex-marido que aquecia nos dias frios é brincadeira enfim deixa eu ver aqui é uma putaria esse casal hein enfim meus amores né ai ai vocês pensam que é só isso pensou errado confere aí que tem mais mas e aí me diz aí você aí nos dias frios queria um cuzão pra te aquecer alguém se candidata gente o João Miller me revela o desejo de ser pai só preciso da mãe certa que talvez seja você que tá me assistindo será vamos ver né Pedro Sampaio vai ele revelou já muita gente né que não vê problemas essa aí com homens e mulheres acho que é tão atrasado sou gay sou bi sou hétero você é o que é faz o que você quiser quando quiser e com quem quiser verdade tem até que bater palmas aqui pra Pedro Sampaio maravilhoso né gente tá certíssimo né eu acho que no futuro as pessoas não precisarão mais ter essa necessidade de se assumir elas simplesmente vão fazer o que elas bem quiserem e foda-se né enfim seria tão bom se o mundo fosse assim né pessoal Pedro Sampaio revelou que tem uma relação aberta com a Pabllo Vittar essas coisas tão engessadas perdem a graça pois é e sabe também o que ele achou engessado tá gente né as pessoas ficaram falando ou se assumindo sua sexualidade confere aí mas me conta o que você acha desse casal aí lembrando que eles não estão juntos eles apenas se pegam olha gente morreu na praia viu o novo single de Pedro Sampaio com o Pabllo Vittar marca desempenho bem baixo cai 46 posições no Spotify o Brasil tá na posição de 108 né salve eu acredito que talvez dê um up né gente se o TikTok ajudar que o TikTok viraliza qualquer música até música ruim não é o caso dessa não acho ela ruim eu acho ela mediana ela não é nem tão ruim nem tão boa mas eu acho que comparado a outras coisas que o Pedro lança né gente e com a Pabllo também vem lançando tá bem fraquinha sendo bem sincero aqui bem fraquinha mas não é ruim não é aquele tipo de música que engura nessa cabeça né se tem sal tem praia se tem praia tem sal se tem sal tem praia se tem praia tem sal 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 essa música é fã é ô Deus fã se eu falar o que eu achei dessa música maravilhosa Ludmilla a primeira mulher preta desde o bem eu sei em 2013 a fazer um show solo com o público superior a 30 mil pessoas no Brasil ela fez esse show no último sábado no multishow com o Luna Nice tá gente que foi um grande sucesso aí que ela tá aproveitando essa era aí eu vi um pedacinho bom do show foi bem legal tava lá tá gente indo até o chão com as músicas da Ludmilla fã ai melhor você parar de sonhar é a minha de fé minha preferida eu eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivas ah aquele barato bebê e falar nisso quero fazer um fora outras bem merecido o sucesso né gente eu tô chocado a famosa a cantora Joelma testou positivo para a covid pela quinta vez gente cinco vezes pegar a covid Joelma me desculpa mas tu é descuidada né a única gente pelo amor de Deus e ela tá né gente vocês viram no teletom eu nem comentei aqui mas ela tava com um sebrante acho que a covid acho que os medicamentos incharam ela né enfim que ela tem uma ótima recuperação mas se cuida Joelma já imaginou vir na sexta aí gente o marido do André Suraki revela que a ex-fazenda 6 foi internada em uma clínica psiquiátrica após surto onde ela quis oferecer o filho em sacrifício afirma o site em off ui gente que rolê é esse gente essa moça tem um sério problema né ela tem borderline ela tem que se cuidar sabe ela tem muito problema psicológico essa moça não é normal não sabe com todo respeito ela tem muitos e muitos e muitos problemas eu acho que ela deveria gente né parar de querer aparecer a bicha acima de qualquer coisa e começar a cuidar realmente da saúde dela porque ela não tá bem não viu gente querer oferecer o filho a sacrifício autetrônico eu hein ai ai E faz um exame de coração também Brema, tá gente Que o Eliezer contou aí que ele teve Ele contou outra coisa bem curiosa Como foi a primeira vez dele com a Viih Tube Foi péssimo para mim Porque eu tive cãibra na hora e não consegui fazer nada Pensei, vou ficar no oral Pra ver se faço alguma coisa e ressuscita Ah Enfim, né Não sei porque o povo fica expondo as suas intimidades Nas redes sociais, né gente Mas enfim, né Tá aí Pelo jeito não fizeram Bem de primeira, né Mas depois fizeram, né Tudo é que a Viih engravidou aí, né O Vatso vai pagar pra ir, tá gente Eu já tô logo avisando Ó, você sabia, gente, que pra ser autorizado A entrar na praia do Catar e o Vatso do outro lado Ih, aí tem O que é, o que é, o que é Um cidadão, tá A gente precisa desembolsar cerca de 15 reais 15 reais pra ir pra praia? É, 15 reais pra ir pro praia Gente, eu fico besta com esse Catar Esse país que vai sediar a Copa desse ano É um país estranho Né É um país estranho É um país exótico É um país problemático Se a gente parar pra pensar Com todo respeito, né A cultura Catar Sei lá, não sei nem o nome dessa porra Nesse povo dessa área Mas tipo Véi, é muito absurdo Tem uns absurdos com LGBT Tem uns absurdos Com as mulheres Com um monte de coisa E agora eles cobram 15 reais Pra ir pra praia 15 reais Mas eu acho que eu vou, gente Eu vou Eu acho que 15 reais eu pago pra ir Por quê? Ó, esse feriado agora Né, esse feriado agora do dia 15 Era pra eu ter ido pra praia Só que cobraram Sabe quanto pra ir? Chutem aí Hum, deixa eu ver 60 conto Chuta mais alto 80 Chuta mais um pouco 100 conto Chuta mais um pouco Vai São 120 Chuta mais um pouco 150 Chuta 180 Eita, porra, fã 200 Chuta mais um pouco 220 Não, 240 Não, 250 Acertou, miserável Oi? É, 250 conto Nem eu e nem minha mãe acertou, meu amor Mas agora a gente vai pro Dukatá Dukatá é 15 conto Eu e mãe junto daqui Dá 30 conto Bora Bora, Vaxo também 45 Bora, VG 60 Hum, vamos Vamos nas quatro Curtindo a praia A praia do Catá Aí, mas gente Mas eu tô vendo as fotos aí, né É uma praia bonita Mas, gente, sério 15 conto Uma coisa que é de graça Enfim, viu Mas tá melhor do que a oferta aqui Que ofereceram 250 conto Não tô roubando, não Ai, ai Já vai Ah, meu amor Sabrina Carter Maravilhosa Você tá se apaixonando por ela, né, fã? É, mais ou menos, né Eu tô conhecendo, tá, gente Artistas novos Eu acho que a Ariana Tá deixando essa carência aí Tanta gente A gente acaba procurando Artistas novos, sabe E a Sabrina Tem uma vibe muito forte da Ariana Principalmente da Ariana Da vibe Dangerous Woman, sabe Enfim Arroba F, bom dia Me segue Me acompanha Dá uma olhada no meu feed Tem seis novas publicações com a Lani Tem mais três que eu tirei, tá, gente Não hoje Mas sim Outros dias, né Que a gente fez um trabalho aí Há umas duas semanas atrás O Laércio Que talvez tá me assistindo aí Até viu Que teve dois, três trabalhos Que eu gravei via live Então eu vou postar ainda Futuramente Acho que só ano que vem Então vai ter mais Soteu do Goela aí E vai ter umas fotos Que eu vou postar mais pra frente Com ela, tá Enfim Então dá uma olhada aí, tá, gente Né Essas publicações Se vocês perceberem, tá, gente Porque, olha Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui Algumas das notícias Que vocês vão ver aí Eu gravei antes, tá Algumas das notícias Eu gravei antes Então Se vocês perceberem Que eu tô mais animado E tudo Pela voz É porque eu gravei A notícia antes Tá Tem até uma das notícias Que foi da Praia do Catá Que eu tava brincando com o Vats Que no final A Lani falou Daniel Que foi quando ela chegou aqui, tá Então se vocês perceberem Assim Uma mudança na minha voz E tudo Eu tô mais alegre Tudo foi porque eu gravei antes Tá, gente Porque eu acredito Que a maioria aí Do GF 80% do GF Acho que vocês vão perceber Que minha voz Tá um pouco, né Não precisa nem ficar Explicando mais nada aqui Então Arroba Ref Bom dia E também Arroba Manhã Ponto Underline UFC Quem puder Dar uma passada Nas duas redes sociais Segue as duas E é isso, tá Gente Agora vocês vão ficar Com mais notícias E daqui a pouco Eu tô de volta A divulgação do WhatsApp Eu tinha gravado Bem, bem antes De volta de mais dez da manhã É treze e dezesseis No momento Que eu tô gravando aqui Que eu gravo as coisas Aleatórias Também com esse negócio De Lani Me atrasou todo Mas enfim, tá Fiquem aí com mais notícias Daqui a pouco Eu tô de volta Ai, que gostoso Após o sucesso De A Orphan 2 Criadores já planejam Um terceiro filme Há trinta anos Da vida dela Que nós exploramos É claro que queremos Fazer um terceiro filme Ai Meu Deus do céu Eu fico besta, gente Como esse povo Que escreve esses filmes Diabrados de terror Tem ideia Pra explorar esses personagens Tudo bem Tem um filme Até dois Agora querem fazer Três filmes Dessa menina Vá, se tu já assistiu O filme da Orphan Nunca assisti Foi, nem pretendo Fã, oi Conta aqui pra mim Tu assistiu O filme da Orphan 2 Que eu vi que tu foi Pro cinema mais amanhã O Vitor, fã Fã, oi Como é a história Desse filme Que tu tá curioso Então conta pra mim, fã Tá bom, vou contar Ó A Esther Conta Esse filme se passa Dois anos antes Do primeiro filme No caso Se passa em 2007 Aí a Orphan Vá, diz assim Ela acaba Se passando Pelo lugar De uma outra menina Que tá desaparecida Com o mesmo nome Ah Aí ela entra na casa A menina aí Tem umas reviravoltas Aí depois ela tenta Matar A mãe E o irmão dela Falso Que ela tenta jogar No trem Meu Deus Tem uma cena mesmo De um negócio De um tiro na cabeça Meu Deus, fã É, Vá Isso é bem nessa vibe Jesus Gente, esse filme Dessa menina Como é o nome dela Esté Olha gente Não assista esse filme Dessa menina Esté Vigílio Não assista esse filme Não Ô fã Oi E é bom esse filme Da Orphan Por que tu não vai assistir A Watson Não, não, não Fã Eu não gosto de filme Terror não Tô fora Mas tu fica curioso Pra saber a sinopse Né Eu, eu não Eu não quero nem saber Watson Que pena Porque eu ia te contar Agora a sinopse Do filme 2 Do Palhaço Arte Me conta, fã Como é a história Do Palhaço Arte Confere agora Que você vai saber A história do segundo filme Do Palhaço Arte Ih, moiou Gente, o filme de terror Até enfai dois Tá, gente Que o Watson Vai assistir no cinema Com a Larissa Não é, Watson Já tô lá Que fez pessoas Vomitarem e desmaiarem Nas salas do cinema Ô fã Oi Desculpa por te interromper Aqui, mas Foi no marketing, não Como assim, Watson É verdade mesmo, fã Que o povo tá desmaiando E vomitando Vendo esse filme É Tem uma cena nesse filme Que a menina bate A menina O Arte bate lá Na casa da menina Pedindo doce Que é Halloween A menina não oferece doce Pois bem, fio A menina não deu Nenhuma bala Esquipe esse palhaço Aliás, Watson Oi Pessoal que tá me assistindo Se ele batesse na porta De vocês Vocês iam fazer o que? Eu ia fechar na cara dele Foi Ia ligar pro polícia Ô Watson Você é inteligente Pois é Você é tão inteligente Igual a menina Que morreu nesse filme Que ter feito isso também E o que a menina fez? Ela não ligou pra polícia Mas ela bateu na cara do palhaço O palhaço Entrou no quarto dela Jogou ácido No corpo dela todo E depois cortou Igual uma ceneirinha Gente É Gente Dizem que é uma cena Pesadíssima Ele corta Decepa tudo Depois que jogou ácido Na menina A menina vai derretendo Sabe? E ele corta E jorra sangue E jorra tudo E gosma E pus É uma coisa muito 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 violenta Que eu tô certeza Que o Watson Vai e não vai tirar O oi nessa cena Fio Eu não vou assistir mais Esse filme não Por que Watson? Não fio Eu vou ligar pra Larissa Eu vou falar que eu não quero Assistir mais esse filme não Desistir Vou cancelar esse negócio Ô Watson Pelo amor de Deus Ó A estreia tá confirmada Para o dia 29 de dezembro Aqui no Brasil Ô fã Logo no final do ano O povo vai liberar Um filme desse Pelo amor de Deus Gente Como é que traz Como é que o povo Filma um filme desse? Uma coisa é o Ghostface Outra coisa é o Jason Mas esse palhaço Arte Fã Oi Que que mais que ele faz Nesse filme? Meu fio Ele corta a cabeça Ô Deus Né Olha É tanta coisa Que eu não posso nem falar Que eu não quero perder Minha monetização Meu Deus Mas Watson Faz o seguinte Quem tá curioso Pra saber tudo Que o palhaço Arte faz Coloca aí embaixo Terrify 2 Como derrotar Vai aparecer um monte De vídeo falando A história do filme Todinha Do primeiro Que o primeiro filme Também Watson Ô Deus O primeiro filme Watson Ô Jesus Ô fã Oi Moio pras pessoas Do primeiro filme Moioi muito Meu Deus Não sobrou nem o caco Da laranja Jesus Tem o primeiro filme Tem uma menina Que ele arranca até o rosto Meu pai do céu A menina fica igual Igual a caveira Assim com o rosto Todo deformado Enfim gente Vão assistir Terrify 1 e Terrify 2 Que você vai amar Watson Ô Deus do céu Tu vai amar O filme do palhaço Arte E você gente Vai assistir o filme Do palhaço Arte Que o Watson vai Não vou mais não Vai sim Você vai rapaz Você vai Eu não vou nem amarrado Pelo ovo Você vai Eu não vou não Você vai Eu já disse que eu não vou Ai ai Moioi pra ela Não vou mais ir com Larissa não Ela que vai só Ela que vai com o Adrien Luiz Eu não vou ver esse filme não Eu quero ver o filme Do raço De Natal O grupo do fã No whatsapp Se você quer entrar no grupo Tá gente É muito fácil Não é difícil não Pega a dica aqui do fã Procura eu lá no instagram Que eu já divulguei Várias e várias vezes Tá todo vídeo Eu tô divulgando Arroba F Bom dia Se você está Às vezes minha língua Acho que vocês Não entendem bem Quando eu falo Algumas coisas Se vocês não entenderem Muito bem A pronúncia certinha Do meu arroba É simples Não tem bicho Tem sete cabeças Vai aqui embaixo Nos comentários Comenta Fã Me manda aqui o link Ou então o arroba Escrito do seu instagram Que eu mando Ai você me procura lá E você Me manda uma mensagem Se você tiver Acima de 15 anos Se tiver de 15 anos Pra cima Você entra Fechou gente É um grupo bem legal Por favor Quero que todo mundo Que está me assistindo Caso ainda não esteja Me procure Caso tenha idade Caso queira Caso Me procure Que é bem legal É um grupo bem legal Muito legal mesmo Enfim E pelo amor de Deus Quem tiver nessa porra Nesse grupo Não fique adicionando Pessoas que não estão Porque é uma coisa Proibida Tem aqui Acho que as pessoas Não olham Mas tem aqui As regras do grupo E não pode ficar Adicionando pessoas Que eu não liberei Então por favor Ontem teve um caso desse Eu fui lá Reclamei a pessoa E falei Adverti Que da próxima vez Que fizesse isso Eu ia Tanto tirar a pessoa Do grupo Tanto bloquear Porque eu sou assim Eu bloqueio Eu não quero mais Conta com você Sou assim Por isso que eu falo Não procurem Coisas comigo Que eu sou cismado Mas a galera Procura Entendeu Depois não fiquem Reclamando Dizendo Fã injusto Quem procura Geralmente acha Então já sabem Enfim tá gente Dá uma olhadinha aí Nas regras Até mesmo Quem tá aí mesmo No grupo Não faz nada de errado Dê uma olhada Que às vezes você pode Tá cometendo até um erro Pode ser advertido Né Em primeiro eu adverto Uma Duas as vezes Mas você lembra Que eu falei aqui Onde que tem a regrinha Na minha vida dos três Então Passando três vezes Tem que o Nex Aí já fez Porque quis E tem gente Que já passou De três vezes aqui Só de coisa Que tá apontando E eu tô só esperando Mas depois Não vem dizer Que eu fui injusto Que eu não sou justo Com ninguém Mas enfim É isso aí Tá Recado está dado Daqui a pouco Estou de volta Bem gente Né Deixa eu chamar Lani Vem Lani Não Vem desfilando Bora Bora desfilando Nós dois Vamos Pronto E aí ó Toda estilosa Fala aí um pouco Com a galera Se despede Deixar você aí Com seu nome Oi Oi meu povo Estou indo embora Hoje Pra Fortaleza Estou indo embora De Bahia Tudo bem Com vocês Como é que vocês estão E eu amo Os Os Fãs Do fã E é nóis Beijinho Bem gente Infelizmente A Lani Tá Tá indo embora Né Eu gostei muito De conhecer ela Ela sabe disso Ela também Gostou muito De me conhecer Conhecer vocês Embora vocês Tiverem um pouco Contato Mas eu gravei Três vídeos com ela Que eu ainda não editei Vou editar Então vocês vão ter Mais conteúdos com ela Eu espero que vocês Não fiquem fazendo Perguntas pra mim Nem aqui E nem nas redes sociais Sobre Sobre O relacionamento dela Com a Vanessinha Tá Eu quero que vocês Esqueçam Tá Tudo isso Eu peço aqui Acho que a Lani Também deseja isso Que vocês esqueçam Se vocês quiserem Perguntar Como tá a Vanessinha Como tá a Lani Separadamente Sem estar Juntando as duas Tudo bem Eu respondo Aqui ou nas outras Redes sociais Mas em relação As duas Por favor Esqueçam Tá Não perguntem mais Perguntem agora Só se vocês quiserem Por exemplo Numa live Qualquer coisa Cadê a Lani Tudo bem Cadê a Vanessa Tudo bem Mas é um caso Também não fiquem querendo Saber o que aconteceu Porque É uma coisa Que vocês estão percebendo Que ela botou óculos Mas ela tá chorando Ela tá muito abalada E eu torço Pra que ela seja Muito feliz Que ela encontre O rumo da vida dela Ela encontre alguém Que ame ela verdadeiramente Alguém que tome Uma atitude Pensando nela Que não deixe ela Ela de lado Que não faça ela sofrer Mais do que ela já sofreu Não somente com a Vanessinha Mas com vários outros relacionamentos Fico muito triste Por ela tá voltando A Renata também Outras pessoas Mas é aquilo Quando a gente ama Uma pessoa verdadeiramente Seja pra relacionamento A tua amizade Que é o nosso caso A gente torce sempre Pelo bem da pessoa Se o seu bem Elane É você voltar Pra sua cidade Voltar pra sua terra Eu apoio Tá gente E acredito que vocês também Então quem quiser ir lá Na rede social dela Mandar uma mensagem Pode dizer que é meu inscrito Fala assim Ah eu sou inscrito do fã Tô vindo aqui Mandar um alô alô pra você Vai ficar tudo bem Manda os corações Segue ela E é isso Fico muito triste Mas é o melhor pra ela Tá gente É o melhor pra ela E eu vou dar um conselho Pra vocês Quando vocês se envolverem Com alguém Tanto por amizade Tanto por relacionamento Mesmo Casal Trate bem aquela pessoa Sabe Não vacile Tome atitude Quem ama Toma atitude Quem ama Vai atrás Quem ama Cuida Quem ama Não larga Se é que vocês me entendem Principalmente quando uma pessoa Porque olha Eu acho que a palavra Que define tudo isso aqui Que Elane viveu Tem várias Mas eu acho que é uma loucura É uma grande aventura Porque ela largou Tudo da vida dela Pra vir pra cá Não sabia se Eu acho que na cabeça dela Ela ia passar assim Por alguns perrengues Mas ia depois Conseguir dar a volta Infelizmente Não conseguiu Mas ela conheceu A mim Conheceu a Renatinha Conheceu a minha mãe A Ana Paula Né Depois vocês vão ver A foto com a Ana Paula Enfim Conheceu os meninos Os sobrinhos da Valenci Essas pessoas que ela vai carregar Pra sempre no coração E pra terminar tudo isso aqui E ela se despedir de vocês Valorizem tá gente Valorizem Não vacilem com as pessoas Sabe Tanto com a amizade Tanto com o relacionamento Se você realmente ama Tome uma atitude Sabe Tome uma atitude Nem que seja uma atitude Pensada como a dela De largar tudo Tenho certeza que hoje Talvez ela se arrependa Um pouco De ter Não Feito as coisas assim Com um pouco Mais de calma E logo se precipitado Mas ao mesmo tempo Ela não se arrepende Porque Ela fez de coração Sabe E é isso Não desejo mal Pra Vanessinha Ela também não deseja Não desejo mal Pra ninguém Da família da Vanessinha Mas a gente sabe Que a vida É um vai e volta Vanessa tá fazendo Tudo isso que fez com ela Não sei se por maldade Eu a creio que não Mas mesmo assim Acaba fazendo com que ela sofra Né E eu tenho certeza que Tudo que Vanessa fez Pra ela Vai voltar Por mais que eu não deseje isso Eu sei que volta E outras pessoas também Que o caso é muito sério Tem coisas que eu prefiro Nem contar aqui E é melhor vocês não souberem Mas é isso A Lani tá indo E quem for do Ceará aí Quiser mandar uma mensagem Aí Lani Basta encontrar Seu inscrito do fã Pra fazer amizade Aí ó Vá com essa galerinha Que é do Ceará Eu sei que as vezes Vocês podem O Ceará é enorme né O Ceará é igual feira Né O Ceará é enorme Então vocês vão se encontrar aí Se vocês quiserem Tá E é isso Valeu viu Lani Né Valeu Ai gente É isso Tá Beijo Amo vocês Fiquem com Deus E é isso Tá gente Tchau tchau Bem gente A Adriana Esteves Recebe um salário De 85 mil mensagens Na Globo Já Fernanda Montenegro 380 por emissora E aí Por mês na emissora E aí O que vocês acham Dessa diferença salarial Acho que as duas Mereciam um milhão Né gente Duas das nossas Maiores atrizes Adriana sabe Do drama Para o humor A Fernanda Do drama Para o humor Também De uma forma Muito rápida Muito assertiva E surram né gente Certas Atrizes E senhoras Que a gente tem por aí Né VG Ai fã Como Dona Fernanda Montenegro Surra aquela senhora Lá na novela Frampada Da Grora VG Ai fã Eu humilho mesmo A senhora Ai VG Ai fã Tem duas coisas Que eu não deixo passar Gente homofóbica Gente bolsominia Eu piso mesmo Ai pisa VG Ai pisei na Crácia Que isso Ai VG Posso pisar também Pisa fã Ai Pisei no Bolsonaro Ai fã Deixa eu pisar também Ai fã Mais preocupante Do que nunca Com o embope baixo Tá gente De travessia A outra cúpula da Globo Agora realmente Tá preocupada Isso porque inicialmente Tinha a sua expectativa Da audiência subir Com o passar dos capítulos Mas agora Tá de mesmo Com o desenrolar A trama no passo Dos 25 Via R7 É uma trama Problemática Sem história Bem ruizinha Bem fraca E eu já larguei Faz tempo E vocês Bem gente Eu sei que eu não tô falando Tanto de todas as flores Aqui no canal Mas vai essa notícia aqui Que eu achei bem curiosa Será revelado Tá gente Que a personagem Joyce Será soropositiva Ou seja Ela tem AIDS Inicialmente Ela teria o transtorno De personalidade Mas João Emanuel Acabou mudando De ideia Eu acho que realmente A personagem Tendo AIDS Vai trazer Todas as flores É uma novela Muito boa Eu não assisti ainda Mas eu vejo os vídeos Do Coisa de TV Brasil que deu certo Toda semana Faz análise Dos capítulos novos E eu vejo Que é uma novela Bem dramática Bem pesada Que trata de assuntos Bem sérios E eu acho que Colocando Essa questão lá Vai ficar ainda mais sério Porque a personagem dela Tem um envolvimento Com o Nicolas Prates Enfim Eu acho interessante Mostrar que uma pessoa Soropositiva Pode ter sim Uma vida Tanto sexual E tanto Mesmo Normal Totalmente Totalmente Normal né gente As pessoas Pessoas com deficiência Ou soropositivas São pessoas Que estão impedidas De viver Não Claro Tem que manter Seus cuidados Mas podem fazer O que você aí Também que é normal Entre aspas Que eu acho que Ninguém é normal Todo mundo tem alguma coisa Pode fazer Enfim né Enfim Vamos ver Vem aí mais um remake Segundo o Fravinho Rico Tá gente Diante do sucesso De Pantanal Que ressuscitou A faixa das nove horas A Globo decidiu Tá gente Realizar um novo remake Com uma novela Rural também Tá Até o momento Tá gente A mais cotada É Renascer De 93 Com a autoria De Benedito Rui Barbosa E aí meus amores Daria certo Um remake Dessa trama Comenta aqui embaixo Que eu tô curioso Pra saber Como sempre A sua opinião Eu acho que sim Hum Quadro gospel Pessoal Segundo notícias Da TV Em breve A Globo estreará Um show de talentos Gospel Dentro do Altas Horas De Sérgio Gansman O quadro se chamará Altas Promessas Tá Hum interessante A gente ter essa novidade Principalmente Sendo um quadro gospel Hum A Globo já é esperta A Globo tá doida Pra pegar os clientes Pra botar na programação Né Ha ha E tá errada Arroba F Bom dia Me segue Me acompanha Aonde 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 Aqui No Quai Daqui a pouco Tô de volta A novela Do Gato Preto Né gente Diagonal O Silvio Quadro Estreava o sétimo Guardião Terendo Helena Marina Barbosa Bruno Galhaço Líria Cabrador Noscove E o Gato Leão A novela Marcou 33.3 pontos No seu primeiro capítulo E se encerrando com 28.8 de média geral Eu vi Eu vi Uma outra coisa Tela Não achava tão ruim Como a galera falava Na época Só que realmente É uma novelinha Muito Muito problemática Se a gente parar pra fazer Um resumo Do que Eu posso dizer Que essa novela Era problemática Né Principalmente com aquele caso Lá do Surubão Lá em 2010 Vocês se lembram Enfim né Mas enfim O que vocês achavam Dessa novela Comente aqui Essa aqui Eu tenho certeza Que não volta Não vale a pena Nem em edição especial Eu só não vou dizer Que não volta ou não vive Porque no vivo A qualquer porcaria Volta Mas vamos ver Né Vamos aguardar Bem pessoal Esse é o especial De 30 anos Do Domingo Legal Que inclusive Já foi até gravado Tá gente Né E o José Rubens Lacrou aqui embaixo O especial Passa o repasse Comprar é bom Levar é melhor Pois é Mas vai ter novidade Tá gente Não é que vão voltar Com um quadro Bem querido por vocês Né De quem é essa mansão Então confere aí Pessoal De quem é essa mansão Ganha nova temporada No Domingo Legal Que bom né gente Que o domingo Tá ganhando Novos investimentos Mas uma pena A gente Que é sempre investimentos Que já aconteceram Ou seja Não é nada muito novo É sempre volta de quadros Já vou voltar com o Xaveco Ano que vem Vou voltar com esse quadro também Enfim né Que chato né gente Que não criam nada de novo Só vivem resgatando coisas Eu hein Mas pelo menos uma novidade Ai gente Roberto Grosman Assume o novo cargo De CTO Do SPT O objetivo É impulsionar As soluções tecnológicas De toda a empresa Acelerar a transformação digital Grosman A gente irá liderar As estratégias de inovação E iniciar As operações Do SPT Lab E da área de conteúdo digital Que legal O SPT tá investindo né gente Tem que ter conteúdo Realmente pra essa plataforma Enfim Sim né gente Ele assumiu Esse cargo A Vivian Oh coitada da Vivian Que Vivian fã Você vai saber Que Vivian é meu caro Confere aí Que infelizmente Ela foi ó Mandaram ir pra rua Mandaram Oh Deus Coitada Bem gente O SPT demitiu A Vivian Já com Vasco Diretora do RH Entre os motivos Cogitam-se Que ela tentou Implementar Uma pauta de diversidade E encontrou resistências Ai Não adianta Pagar de emissora Que abraça a diversidade Tá vendo gente Quando alguém Quer botar alguma coisa Sabemos muito bem O que acontece Vai sair do papel gente Antes algo só falado Agora já está sendo escrito Filme barra série Sobre a vida de Silvio Santos Feito pelo próprio CBT A produção se chamará A verdadeira história De Silvio Santos Já mandando uma Direta para a série O Rei da TV Via Flávia Rico E ai o que vocês acham disso Acho muito interessante hein Eu tô muito triste Eu tô muito jadeado Com tudo isso Tá acontecendo Tchau Tchau. Eu sei que Vanessa Passou por Muitas coisas durante esse tempo Sabe que Lani Que Lani Tava na casa da irmã dela Só que Eu fui uma pessoa que desde o primeiro momento Que Que Vanessa me apresentou Lani Gente, eu apoiei Sabe, eu apoiei porque Eu amo minha prima, eu quero ver o bem dela E Eu vi que Lani era uma pessoa do bem Uma pessoa boa e de fato ela é E ver tudo isso que tá acontecendo Me magoa muito Eu tô muito triste Eu tô muito triste, sabe E Eu vou falar o que Eu vou falar o que Ó pro meu estado Eu vou falar o que Aqui ó, pra vocês não pensarem que eu tô mentindo Que eu tô chorando de coisa Enfim Eu tenho dificuldade pra poder mostrar Meus sentimentos Tipo Em câmera assim, sabe Às vezes eu tô até emocionado Mas eu não consigo Mas Eu quero dar um aviso a vocês Eu já dei aí com o Lani Mas eu quero dar de novo Que Por favor Valorizem Valorizem Quando vocês encontrarem alguém Ou do mesmo sexo Ou então É Alguém do sexo oposto Ou até amizade Valorizem Porque as pessoas Têm histórias As pessoas Sofrem Eu vou sofrer com saudade de Lani Eu sofri com saudade de Tud Agora vou sofrer com saudade de Lani Eu vou sofrer com saudade de Lani Valorizem Quando vocês encontrarem Alguém legal Sabe Ou aqui na internet Ou então Pessoalmente Valorizem Sabe Eu nunca mais ouvi Lani Porque Lani não quer mais Vim pra cá Pra Bahia Não quer vir mais pra cá Por causa de tudo que Lani passou As ameaças Ameaças de morte Tantas coisas Sabe E eu tava do lado dela Quando eu falo Que eu tô do lado de vocês LGBT Eu tô do lado de vocês Caralho Eu não tô mentindo Sabe Eu tô do lado Deusinha sabe Tudo que eu fiz pra Lani Eu ajudei Eu fiz carta Dei pra Vanessa Eu fiz tudo 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 Eu fiz tudo Eu fiz tudo Eu fiz o meu melhor Sabe O que me tranquiliza E tranquiliza também A minha mãe Renata Por mais que Não deu certo A gente foi Pessoas boas Pra ela Sabe Que tipo Uma menina Que é abandonada Por mãe Que é abandonada Por pai Que é abandonada Por irmã Eu não fui uma pessoa Escrota com ela Eu ajudei Eu dei prato de comida Ela chegou aqui com fome Eu dei prato de comida Eu ajudei Com 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 cesta Eu dei cesta Pra ela De comida Eu arranjei Com minha tia aqui Da igreja Eu fui Eu abri minhas portas Pra ela Quando ela chegava Aqui triste Precisando de um carinho De um conselho Eu fui Eu fui uma das melhores Pessoas pra ela Isso que me tranquiliza E isso que eu sei Que eu acredito muito Isso encarga Essas coisas de energia Eu sei que isso Vai voltar pra mim Porque eu fui uma boa Pessoa pra ela Eu não fui uma pessoa Ruim pra ela Sabe Eu sei que Vanessa Não tá com ela Eu tô catarrando Tudo aqui E eu quando choro Catarro Igual um jag Mas É O que me tranquiliza É saber que eu não fui Uma pessoa ruim Pra ela Sabe gente Que eu fui uma pessoa Que quando ela precisou De um carinho De um afeto Às vezes ela chegava aqui Ela tava com fome Eu oferecia Tu quer um prato de comida Lani Tu quer Um macarrão Lani Tu quer alguma coisa Eu fazia Eu ouvia ela Sabe Isso que me tranquiliza Isso que me tranquiliza Isso que me deixa feliz Eu sei que ela tá triste De sair daqui Mas Antes de ela ir Pra voltar pro Ceará E ela tá feliz Do que ela ficar aqui Sofrer Ficar aqui Com depressão No quarto Ficar aqui Com todas essas coisas É melhor ela ir pra lá É melhor ela ser feliz Do Ceará Do que ela ficar aqui Porque se ela ficar aqui Em feira Ela vai pegar uma depressão Eu não quero que ela Fique com depressão Eu não quero que ela fique mal Eu quero ver ela feliz É isso que É isso que me tranquiliza Que mesmo ela sofrendo Eu sei que ela vai chorar O caminho da viagem toda Mas ela vai voltar lá pro Ceará Ela vai voltar a trabalhar Vender as coisas dela na praia Ela vai voltar com os amigos dela Enfim E ela vai ser feliz E eu espero que na próxima vez Que Vanessa arranjar alguém Que Vanessa não venha com a sapata quadra Vanessa não venha com a sapata quadra Porque gente Quando você Ama alguém de verdade Você luta por aquela pessoa Você luta Você não abandona Você não dá mensagem Você não deixa a pessoa lá Ou a pessoa chorando Tinha dia que Lani chorava Lani nem comia Lani já acordava Chorando Dormia chorando Lani se não fosse por mim Olha Lani tem que agradecer Muito a mim A Renatinha E nós fomos duas pessoas fodas Fodas pra ela Nós somos duas pessoas fodas pra ela Que a gente abriu as portas da nossa casa Mais eu do que Renatinha A gente abriu as portas da nossa casa Lani toda vez que bateu aqui no meu portão Eu abri a porta pra ela Eu dei carinho Eu dei atenção Eu ouvi ela Tinha as vezes que eu atrasava meu trabalho Pra ouvir Entendeu gente Né Pra dar um prato de comida Então isso eu não me arrependo De forma alguma Não me arrependo E chega de chororô Que eu já tô catarrando aqui de novo Continuem com as notícias Daqui a pouco eu tô de volta Olha só gente Sabina Carter Atrapassou a marca de 12 milhões De ouvintes mensais Do Spotify E a nossa gloirinha aí Tá gente Vem crescendo 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 Cada vez mais né Enfim Tá gente E também tá A gente tem novidade Devolvendo Nonsense Após ganhar um vídeo Creep A faixa também Ganhou uma nova versão Confere aí Mas conta aí o que você acha Tá gente Tá Sabrina Bem Gente Sabina Carter Nonsense Startup Versions Tá gente Versão acelerada Da música Pra quem quiser conferir Já tá disponível No Spotify Dela Tá gente E também No nosso querido E bom e velho Youtuber Vai lá conferir Tá gente Histórica pessoal Há quatro anos Com o Smash Hit Thank You Next Ariana Grande Conquistava pela primeira vez O top Tá gente Um topboard hot 100 E aí você viveu essa época Infelizmente não vivi Mas eu vi Tá gente E sabia que a era Thank You Next Era uma das grandes eras Da Ariana Grande E aí meus amores O que vocês acham Da carreira Da Ariana Grande Da era Thank You Next Comente aqui embaixo Se você viveu essa época E qual a sua música Favorita Da era Do álbum Thank You Next Tem várias que eu gosto Mas eu acho que a minha Favorita é Nasa Tá gente Por que fã Fala muito sobre Autoconhecimento Sobre você Ser o suficiente E as vezes não precisar De uma outra pessoa Pra poder te dizer Que você é aquilo Sabe quando você Tá cansado Às vezes você quer Um espaço E você só quer A sua presença Após Ai ai Preciso de um espaço Maravilhosa pessoal Depois de uma tentativa Ariana Grande Já alterou novamente O seu income No Instagram Tá E aí Vocês gostaram Da foto Tá gente Que ela colocou Agora como nova foto De perfil Eu gostei A Ariana Assim como eu Eu amo a estética Preto e branco Tá gente E a foto Que ela postou Né Como a nova Do feed Do feed Não Desculpa Do perfil É a mesma Que É uma das mesmas Que foram disponibilizadas Agora Tá gente Pra Ariana Beauty Então tá bem legalzinha Tá Então vai dar lá Uma olhada Me digam aí Vocês gostaram Novos perfumes Da Ariana Grande Se chamaram Mod Brush E Mod Vanilla Tá gente Né Enfim Tá A fã Daquela marca De maquiagens Dela Sim Não somente De maquiagem Mas de perfumes Também A Rian Beery Tá Que em breve Tá gente Eu vou entrar em contato Com a Ariana Grande Vou falar assim Hi Ariana How are you Aí ela vai me responder Né Hi Daniels All fine Aí eu vou conversar Com ela Falando assim É Ariana Eu quero trazer Sua marca Pro Brasil Mas gente Eu faço Essa brincadeira aqui Mas se realmente A marca de maquiagem Dessa mulher De perfumes Também De qualquer coisa Relacionada Viesse ao Brasil Que tem pouco conteúdo Tem mais conteúdo Que os fãs Produzem Do que realmente Conteúdo oficial Dela Acho que de conteúdo Oficial Tem um ou outro Perfume E um ou outro CD Sabe Mas tipo É difícil Você encontrar Roupa Linha de maquiagem Dela Porque é muito caro Porque é uma Produção Estadunidense Tem que ser importada Então se tivesse Uma loja Talvez fosse um pouco Caro Mas fosse um pouco Mais fácil Dos arianators Então de qualquer pessoa Mesmo que queria Só ter alguma coisa Relacionada A arianators Poder se adquirir Então quando eu falo Aqui Eu falo Na brincadeira Na zoação Falo Até coloco O nome de vocês Que vocês seriam Meus revendedores Mas se realmente A marca de maquiagem De perfume De qualquer coisa Relacionada a essa mulher Viesse pra cá Pro Brasil Seria um sucesso De venda Porque teria muita gente Procurando Tanto é que Quando ela lança Qualquer Por exemplo Esses novos perfumes Quando forem lançados Vão esgotar Você se lembra O que recentemente Eu falei Que quando ela Recentemente É um tempo atrás E quando ela lançou As novas Marcas de maquiagem Dela As novas Enfim Muita gente foi atrás E esgotou Em um dia Em horas Enfim Então realmente É um sucesso A marca Remy Beauty Tanto é que ganhou O prêmio Em um ano Já ganhou o prêmio É uma marca Que está sendo Bem procurada Bem reconhecida Até famosas Mesmo Como a Britney Spears Que tem a própria marca Dela Falou que ama Que adora E que está usando Mais as da Ariana Do que a dela mesmo Então me parece Até pelos vídeos Que eu vejo mesmo Que a marca de maquiagem Da Ariana É muito boa E os perfumes também Quem sabe um dia Eu não compro Perfume da Ariana Não é minha prioridade Minha prioridade É outras coisas Mas quem sabe um dia Agora se eu comprar Vocês acham que eu vou ter Coragem de usar Nunca Nunca Com você na mão Aí talvez eu use Em um ou outro Agora tem que ser Um momento especial Para usar Já pensou Ai gente Eu queria ter um perfume Da Ariana Grande Tantos perfumes dela Tem vários Tem o Mulight Tem o Gods of Woman Tem vários Tem outros também Enfim Tem o Thank You Nex Do Thank You Nex Enfim Ai quem sabe um dia Né meus amores Enfim Tem o Cold Ai vários Eu acho que o Cold É o que mais você encontra Na Shopee Aqui no Brasil Para você poder comprar O Cold E outro Né Não sei se é o Moonlight Enfim Geralmente ela dá nome Muita gente De música Dos perfumes dela Ai Já pensou Vai ser ela lançando Um chamado Just Like Me Ai eu quero Nem que for maquiagem Eu compro Eu não vou usar Mas eu compro Só por causa da marca Fã Eu compro Eu compro Meus amores Lanceria Arroba F Bom dia pessoal Não saia Me acompanha Aonde 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 Aqui no TikTok Daqui a pouco Tô de Ela tá gente Afirmou que não vai Se apresentar Na Copa do Mundo Tá E o Watson deve estar Se perguntando Oxi fã Por que Calma Watson Calma Calma Eu vou te explicar O motivo Ela completou Dizendo tá gente Que está ansiosa Para ir ao catar Quando o país Cumprir as promessas De direitos humanos Precisa falar Mais alguma coisa Watson Não precisa não Fã Eu já entendi tudo Porque eu sou muito inteligente Que pesquisa inusitada Gente Uma pesquisa britânica Revela que Rátulos Amam ouvir Lady Gaga Eu só digo uma coisa Para isso Tá Não é que as ratazanas Têm bom gosto Já estamos finalizando O GF de hoje Tá gente Com as fotinhas Nossas clássicas fotinhas Olha só Lani E minha tia Ana Paula Tá gente Minha tia e prima Ana Paula É um rolê que outro dia Eu explico para vocês Né Protografei elas aí Nesse momento aí Que elas nem estavam percebendo A Lani estava chamando Ela até de mamãe A Lani costumava chamar ela assim Né Ela postou essa foto No status dela Né gente Carinha de tristeza De tristinha Infelizmente Né Enfim Ela tá muito Muito triste Né Aí é o Levi Né gente O sobrinho da Vanessa Filho da Monique Irmã dela Tá Que ela se apegou demais Aí vocês já conhecem Quem é Né gente É a dona das coxas grossas Confere o vídeo Delas aí Você tira o calor? É Renatinha Terceirão Terceirão Do terceirão Pra vida Você abraça meninas Nunca mais vão se ver Qualquer coisa Renata Um dia a gente marca Pro Ceará Renata vai mesmo Renata doida Vai passar uma semana No Ceará Depois nós volta Vai maturar a gente Daqui até Nós vamos tomar um banho Na Praia do Ceará A gente vai em Mato Grosso Oi Mato Grosso? Eita Mas essa dupla Vai deixar saudades Né gente A dupla de maluquinhos Eu vou criar o grupo Pra colocar a gente Enfim Tem foto também Tá gente Eu e ela Sozinha Que vai entrar aí A gente tirou três fotos Isso aí foi momentos Antes do Uber Pegar ela aqui Tá gente Eu ajudei ela Pegar as malas E tudo Esse óculos dela Bem maneiro Tem foto ela e maninha Eu e ela e maninha Enfim Vocês vão ficar agora Tá gente Com o áudio Que ela me mandou Quando eu ouvi Ombuds dela Tava voltando pro Ceará Valeu Laniamente conhecer Tá amigo Obrigado por tudo Viu? E pede obrigado A sua mãe também Obrigado a Renatinha Também que me apoiou Me ajudou Obrigado